e sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas German Cano já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube em e Vasco tenta ali com Bruno César uma rescisão amigável vamos que vamos conhecer o canal aquela gentileza se inscreve aí nosso canal que você fica muito bem formado deixa aquele like para fortalecer e compartilha para geral fazendo isso vocês ajudam demais hein vamos que vamos é queridos aqui nós temos notícia com credibilidade todo dia do nosso Vascão sim meus amigos o contrato do German Cano com Vasco é até o final do ano e o German Cano já pode assinar um pré-contato com qualquer clube do mundo valorizado no mercado porque cá entre nós o homem vem jogando muito sempre ali apresentando e honrando a camisa do Vasco e nossos redores ficamos ali com toda certeza apreensivos com essa renovação do German Cano e o vascaíno.net queridos através do jornalista Fábio da Silva Torres entrou em contato mais uma vez com o empresário do German Cano uma vez queridos que cá entre nós a torcida fica apreensiva de perder perder o melhor jogador do gigante da colina e abre aspas para José Costanzo a prioridade é do Vasco mas vamos conversar sobre quanto só quando terminar o Vasco brasileiro quando acabar falamos com o Vasco primeiro não vamos negociar com ninguém até encerrar o torneio ou seja queridos a prioridade é o Vasco German Cano quer ficar no Vasco o seu empresário quer mas futebol nós sabemos como funciona hoje é sim amanhã não e cá entre nós diretoria agilizem isso como o próprio empresário falou mas já vamos ali dando ali aquela mexida nos pauzinhos porque ó German Cano é uma peça fundamental e eu quero ver o atacante continuando brilhando no Vasco da Gama e meus amigos quer ficar por dentro de tudo que acontece no Eurocopa Copa América o OneFootball te manter informado meus amigos a palma de sua mão totalmente de graça e quer saber também de qualquer negociação tanto de renovação quanto de rescisão de contrato é no OneFootball e te informa de tudo que acontece no Vasco baixe OneFootball o link tá na descrição desse vídeo sim meus amigos com o contrato até maio de 2022 é até engraçado falar sobre isso o futuro de Bruno César segue indefinido mas queridos olha provavelmente não vai ficar em São Januário o empréstimo com o Pena Fiel já terminou e vale destacar ele está de férias até ó primeiro de agosto e já vai abrir as negociações entre Vasco e Bruno César vale destacar queridos que apesar de seu vínculo até 2022 Bruno César não está nos planos do Vasco o clube não tem interesse em reintegrar o meia e não cabe ó no no orçamento do gigante da colina a ideia é entrar em um acordo de rescisão amigável nos moldes que o Vasco fez com os atletas que deixaram São Januário recentemente então queridos ó Bruno César não deve continuar o Vasco não faz parte é dos planos do gigante da colina até porque né queridos tirando aquela partida contra o Fluminense eu não vejo eu não lembro de outra partida boa de Bruno César não conseguiu apresentar sequer ali uma partida legal no Vasco e ele deve estar ali dando linha na pipa e meus amigos o elenco está preparado para enfrentar amanhã o confiança na tarde de sábado e cá entre nós com a batata assando e um clima não muito legal e nós esperamos que o Vasco consiga essa vitória para dar ali quem sabe uma confiança porque cá entre nós ganha uma perde outra empata e o torcedor fica ali com aquela cara de taxa como sempre eu espero que nós torcedores possamos estar felizes com esse elenco mas caindo daqui para frente meu amigo uma ótima noite vamos que vamos